Infraestrutura está entre os temas da primeira reunião da bancada do Oeste. Dirce Heidechard assume vaga do MDB na Assembleia Legislativa. Bancadas e blocos partidários já foram definidos para a nova gestão do Parlamento Catarinense. E ainda começa período de definições de representantes nas comissões permanentes. Hoje é segunda-feira, 8 de fevereiro e o Redação TVA já está no ar. Boa noite. A suplente Dirce Heidechard, do MDB, assume uma cadeira no Parlamento Catarinense. A posse da deputada será durante a sessão ordinária desta terça-feira. Dirce ocupa o lugar do deputado Luiz Fernando Vampiro, que foi nomeado secretário de Estado da Educação no governo Moisés. Uma nova lei em Santa Catarina isenta agricultores do Estado de uma taxa anual, por uso de recursos hídricos. O projeto é de autoria do deputado Jerry Comper e atende uma necessidade dos produtores num momento tão sensível ao setor, por causa da pandemia. 2020 foi um ano diferente. A pandemia do novo coronavírus transformou a rotina de diversos setores, mas o Parlamento Catarinense se manteve atuante e os deputados aprovaram mais de 900 projetos. Muitos foram sancionados pelo governador e já se transformaram em leis. Uma delas, de autoria do deputado Jerry Comper, isenta da taxa por outorga de água pequenos produtores no Estado. Todos os anos, os agricultores eram obrigados a pagar uma taxa pelo uso dos recursos hídricos. Um custo a mais para os produtores e que acabava impactando no preço dos produtos. De acordo com o autor da lei, a taxa arrecadada representava muito pouco para o poder público. Para ele, um benefício merecido para os pequenos agricultores, que prestam um importante serviço de proteção às nascentes sem receber compensação financeira. Com a retomada das atividades do Legislativo Estadual, os colegiados voltam a cumprir agendas. Amanhã tem reunião da Bancada do Oeste. Na primeira reunião da Bancada do Oeste, um dos principais assuntos será o setor de infraestrutura de Santa Catarina em 2021, assim como as rodovias estaduais e a situação das estradas. Para tratar do tema, está confirmada a participação do secretário de Estado da Infraestrutura, Tiago Vieira. A reunião ocorre na Sala da Presidência da Assembleia Legislativa, às 11 horas da manhã. Você vai ver a seguir, bancadas e blocos já foram definidos. E ainda, comissões definem nos próximos dias os integrantes dos colegiados. A gente volta em instantes. Partidos políticos com representantes na Assembleia Legislativa definiram os blocos e bancadas para os próximos dois anos no Parlamento Catarinense. Foi publicada no Diário Oficial da Assembleia Legislativa a composição dos blocos e bancadas do Parlamento Catarinense. Ao todo, são 12 legendas com representações no Legislativo. Nesse novo cenário, foram formados cinco blocos. O primeiro conta com 10 deputados estaduais e abrange MDB e Novo. O segundo é formado por PSL e PL. Também conta com 10 parlamentares. Depois, o Bloco Social Democrático com seis deputados do PSD e PSC. Já o PSDB, PDT e Republicanos formam o Bloco Social Democrático Republicano, com cinco integrantes. PP e PSB, com cinco deputados, formam o quinto bloco da Assembleia Legislativa. O PT decidiu não integrar nenhum bloco. A bancada partidária conta com quatro parlamentares. As bancadas e blocos fortalecem a atuação dos representantes dos catarinenses no Legislativo Estadual. Com essas formações, a participação em comissões e tempo dos partidos na tribuna é definido. Tudo está previsto no regimento interno da Assembleia Legislativa. Até a próxima semana, os líderes de partidos ou blocos parlamentares deverão indicar os nomes dos deputados que vão fazer parte das comissões permanentes da Assembleia Legislativa. A instalação desses colegiados é necessário também para que os deputados possam dar início à tramitação de projetos de lei. A renovação das comissões acontece a cada duas sessões legislativas. A Assembleia Legislativa conta com 20 comissões permanentes, mais a Comissão de Ética e Decoro Parlamentar. As comissões permanentes têm por finalidade deliberar sobre projetos de lei e outros assuntos de interesse da sociedade catarinense, acompanhar os planos e programas do governo do Estado, fiscalizar o uso dos recursos públicos, realizar audiências públicas, entre outros eventos, de acordo com o tema e a área de atividade de cada um desses colegiados. A Comissão de Constituição e Justiça, por exemplo, tem, entre outras atribuições, a de analisar os aspectos constitucionais, jurídicos e de técnica legislativa dos projetos e ainda decidir sobre diversas outras questões, que vão de pedidos de licença do governador e vice até a criação de novos municípios. Já a Comissão de Finanças e Tributação deve estar atenta a aspectos financeiros e orçamentários dos projetos de lei e das ações do governo, que tratam, por exemplo, de dívida pública, licitações e contratos, empréstimos e financiamento e divisão de receita tributária. Os temas das outras comissões variam de saúde, educação, agricultura e segurança pública até a defesa dos direitos da criança e do adolescente, dos idosos e das pessoas com deficiência. A composição dessas comissões é renovada a cada dois anos ou sessões legislativas, que começam sempre no dia 1º de fevereiro, indo até 31 de janeiro do ano seguinte. Esta renovação ocorre sempre na primeira e na terceira sessões legislativas de cada legislatura, que tem um total de quatro anos. Já a composição da Comissão de Ética e Decoro Parlamentar pode mudar todos os anos. Quatro comissões são compostas por nove membros. São elas a CCJ, a Comissão de Finanças e Tributação, a Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público e a Comissão de Ética. As outras 17 comissões têm sete integrantes cada uma. Entre elas, a de Saúde, Educação, Cultura e Desporto, a de Segurança Pública e a de Agricultura. Este ano, terceira sessão legislativa, haverá a recomposição das comissões. Mas como dividir as vagas entre os 40 deputados? O Regimento Interno do Parlamento catarinense detalha todas as regras. Os sete parlamentares que integram a mesa diretora não podem fazer parte das comissões. Os outros deputados têm que, obrigatoriamente, fazer parte de pelo menos três desses colegiados. E na hora de definir a divisão das vagas, é preciso levar em consideração o tamanho das bancadas partidárias no dia 1º de fevereiro do ano em vigor. Quanto mais deputados tiver um partido ou um bloco parlamentar, maior será a quantidade de vagas a que tem direito. Desta vez, nas comissões com nove membros, terão direito a duas vagas o bloco formado por MDB e Partido Novo, com dez deputados. O bloco composto por PSL e PL, também com dez parlamentares. E o bloco social-democrático, que reúne PSD e PSC, composto por seis parlamentares. Os demais blocos e partidos têm direito a uma vaga cada um, em cada uma das quatro comissões. São eles o bloco social-democrático republicano, composto pelo PDT, PSDB e Republicanos, que tem cinco deputados. E o bloco que reúne o Progressistas e o PSB, com outros cinco parlamentares. O PT, que não integra nenhum bloco, também tem direito de indicar um deputado para cada uma dessas comissões. Nos outros 17 colegiados, aqueles com sete membros, apenas o bloco formado por MDB e Partido Novo, tem direito a duas vagas em cada comissão. Os demais blocos e o PT ficam com uma vaga cada. Na abertura da sessão ordinária do último dia 3 de fevereiro, o segundo vice-presidente da Assembleia, deputado Kennedy Nunes, comunicou a divisão das vagas, que vai valer para o bienio 2021-2023. A partir dessa comunicação, os líderes partidários têm prazo de cinco sessões ordinárias para indicar os membros de cada comissão. Se não indicarem dentro deste período, o presidente pode definir os nomes por sorteio. Após a indicação dos parlamentares pelos líderes, a Assembleia promove a instalação de cada uma das comissões com a eleição do presidente e do vice-presidente de cada colegiado, dando início à tramitação dos projetos. E o Redação TVA termina aqui. Mais notícias você confere na nossa programação, no site, nas nossas redes sociais. Boa noite para você e até amanhã. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto